O que é isso? Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Teoria de Galois, onde hoje nós vamos falar sobre extensões cíclicas e o estudo do polinômio da forma x elevada a n menos a. A gente já fez alguns estudos aí para trás sobre um caso particular desse polinômio, que é o polinômio x elevado a n menos 1. Nós vimos que as extensões ciclotômicas dão conta de apresentar vários fatos sobre, por exemplo, os corpos de decomposição de polinômios desse tipo. E aí agora a gente quer apresentar um estudo um pouco mais geral, até fazendo uso desse estudo particular. E aí esse senhor que aparece aqui do lado, Ernst Kummer, ou Kummer, não sei porque ele era alemão, então vai saber como é que era a pronúncia correta disso, ele aparece aqui do lado porque ele foi um dos principais matemáticos da história, ele era físico também, é um fato interessante sobre a vida dele. Ele foi um dos primeiros que estudaram extensões desse tipo. Na verdade, se você quer estudar um corpo de decomposição de um polinômio desse tipo, a gente já sabe que se eu tivesse polinômio, sobre o que, por enquanto, foi o que o Kummer fez. A gente vai fazer algo mais geral, mas sobre os racionais, que é um dos casos mais importantes, se você pega um alfa pela raiz eniesma do a, onde esse a aqui é possível de se tomar uma raiz eniesma desse tipo, e se você pega uma raiz eniesma primitiva da unidade, um zeta, eu desaprendi a escrever o zeta, isso, um zeta n complexo raiz eniesma primitiva da unidade, deixa eu tirar esse índice n dali, vou tirar porque, só para não ficar carregando isso toda hora, deixa eu tirar esse índice, não precisa dele aqui agora não, o n está fixado aqui fora, então não tem necessidade desse preciosismo todo não. Bom, a gente sabe que se zeta é uma raiz primitiva da unidade e eu conheço uma raiz desse tipo, uma raiz desse polinômio, então todas as raízes possíveis vão ser essas, alfa, alfa zeta até o alfa, zeta até a potência n-1, não é índice não, zeta n-1, são todas as raízes, então se essas são todas as raízes, o corpo de decomposição dentro dos complexos pode ser tomado dessa forma, o corpo de decomposição desse polinômio, só que isso pode ser simplificado para isso daqui, certo? Basta eu adjuntar o alfa e essa raiz eniesma primitiva que a gente tem o corpo de decomposição, então o que o Kramer fez foi estudar extensões desse tipo, foi um dos primeiros, talvez o primeiro a estudar essa extensão, aqui, aqui é que tem a ver com estudar o corpo de decomposição de polinômios desse tipo. E aí o que nós vamos fazer hoje, o que o Kramer fez bastante, é você quebrar essa extensão em duas partes, você pode colocar o Q apenas com a raiz eniesma primitiva da unidade, e aqui embaixo você coloca essa extensão, que é a extensão dessa raiz adjuntada ao Q sobre Q. E essa extensão a gente estudou ela com alto grau de satisfação quando a gente estudou as extensões ciclotômicas, ou as extensões que são obtidas a partir de você adjuntar uma raiz da unidade. Então isso daqui, digamos, nós meio que já estudamos esse pedaço. Extensões, as extensões ciclotômicas. E aí se a gente quer estudar essa, falta, entre aspas, a gente estudar razoavelmente essa extensão aqui, e é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai dar uma atenção especial para essas extensões aqui, onde nesse caso, de acordo com as notações que a gente vai usar, se você chamar esse corpo aqui de baixo de K, esse aqui em cima, então, vai ser o Kα. Então, quando aparecer aqui embaixo, por exemplo, um corpo K que contém uma raiz enésima primitiva da unidade e α, um elemento em algum fecho algébrico do corpo K, que é raiz desse polinômio, a gente vai estudar essas extensões, digamos, essa extensão intermediária aqui. Porque se a gente compreender bem essa parte, a gente vai, juntando com a compreensão que nós temos dessa aqui embaixo, teremos uma compreensão razoável dessa extensão toda. Então, essas são as extensões de Kramer. Muitas vezes, isso daqui, essas extensões desse tipo aqui, são chamadas extensões de Kramer, em homenagem ao que o Ernst Kramer fez, ele que começou a estudar essas coisas. Então, é isso que a gente vai fazer. E aí, o nome extensões cíclicas no título não vale à toa, é que nós vamos ver que em grande parte dos casos, essa extensão aqui em cima também vai ser cíclica. Especialmente, claro, a gente vai abordar a coisa num caso um pouco mais geral, especialmente no caso em que nós estivemos num corpo cuja característica não divide o expoente N, então a gente vai conseguir provar que essas extensões desse tipo são cíclicas. E a gente vai conseguir uma espécie de recíproca. Se você tiver uma extensão cíclica de grau N, onde a característica do corpo não divide esse N, então essa extensão, na verdade, é uma extensão desse tipo. É a adjunção de alguma raiz n-esma de um certo elemento do corpo K, obtendo uma certa recíproca desse resultado. Então, uma introdução da aula seria isso. E agora a gente vai partir, então, para o que interessa, para a gente começar a provar os resultados e a verificar tudo isso que eu disse que a gente vai verificar de fato. Então, vamos para o primeiro resultado, que é uma das coisas que nós dissemos que iríamos fazer. Então, o enunciado geral está aqui, a gente tem um corpo arbitrário, N é um número natural que vai ser uma potência, que nós vamos dedicar a um polinômio desse tipo. Nós vamos supor que a característica do corpo K não divide o N por questões de separabilidade, daqui a pouco isso vai ficar claro para o que a gente precisa. E a gente vai supor, então, que esse corpo K já admite uma raiz n-esma primitiva da unidade. Já que a gente está estudando esse polinômio, caso ele não admita, você pode adjuntar. Olha para um fecho algébrico, adjunta e você pega esse corpo adjuntado logo. Então, dentro daquilo que nós falamos na introdução, a gente já pode assumir que o próprio corpo K já admite essa raiz n-esma primitiva da unidade. E aí a gente vai passar a estudar, então, a adjunção de um certo alfa num fecho algébrico do corpo K, que é a raiz desse polinômio x elevado a N menos A, onde esse A é um elemento tomado em K. Então, quando nós tivermos posse dessas hipóteses, a gente consegue provar, então, que essa extensão K alfa K é cíclica, conforme eu disse anteriormente. Aqui, com o nível de generalidade um pouco maior. Mais ainda, a gente consegue provar que o grau dessa extensão é um divisor desse número N. Esse grau não se comporta de qualquer jeito, não é zona, não é bagunça. Brasil é bagunça. Inclusive, o brasileiro gosta de falar mal do brasileiro também, que é outra coisa irritante que a gente tem aqui no nosso país. E, por fim, esse número que divide o N, ele é tal que quando eu pego o alfa e elevo a ele, isso cai no corpo K. Então, ele acaba sendo uma raiz, isso daqui, é, 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 ézima desse termo que está em K. Tudo bem? Então, vamos provar esse resultado, né? Tem algumas coisas que a gente quer provar aqui. A ordem que eu vou escolher aqui é o seguinte, a gente vai provar primeiro que isso aqui é uma extensão cíclica, depois que essa divisão ocorre e depois que isso aqui acontece, né? Acho que nós vamos provar na ordem que está no próprio enunciado, tá? Tem um caso que é trivial, que é esse daqui, ó. Se o A for igual a zero, o resultado é trivial, tá? Então, o resultado, a gente pode comentar aqui rapidinho, eu vou dizer pra vocês por que que é trivial. Por que que é trivial? Olha, se o A é zero, aqui a gente vai ter o polinômio x elevado a N, né? E esse alfa aqui, então, sendo uma raiz do x elevado a N, ele vai ter que ser zero. O polinômio x elevado a N, uma potência de x, isso só tem o zero como raiz. Não tem como você ter outra raiz além disso. Então, quando você adjuntar o k com o zero, bom, o zero já está no corpo k, então você vai ter a extensão trivial kk. Isso não é uma risada. Nossa, meu Deus. Então, assim, isso aqui, claro que é cíclico, né? Porque essa extensão, ela é obviamente separável, ela é obviamente normal, e o grupo de galo A dela tem um elemento só. Então, ela é cíclica, claro. O grau da extensão é 1, certo? Porque por ser uma extensão trivial, então 1 divide N, ótimo. E o alfa, ele vai ser zero, né? Então, o zero elevado a 1 pertence ao k. Ok, irmão. Está certinho, sem problema. Então, é um caso trivial que a gente não tem muito interesse, né? Agora, vamos falar um pouco sério aqui. Quem está interessado em estudar o polinômio x elevado a N nesse contexto aqui? Isso aqui pode ter interesse quando você está até em geometria algébrica, que você quer destacar pontos gordos, onde a estrutura da coisa não é reduzida, mas assim, esse é assunto para outro ambiente. Aqui, a gente não tem interesse nenhum em estudar as raízes do x elevado a N igual a zero, isso é o zero só, e isso não traz mais nada de interessante para a gente, não. Então, vamos supor, vamos falar sério agora, vamos supor que esse A é diferente de zero. Certo? Então, tá. Bom, sendo o A diferente de zero, eu, bom, essa zeta aqui é uma raiz eniesma primitiva da unidade, né? Então, a gente já sabe, por exemplo, que alfa, o alfa tem que ser diferente de zero agora, né? O alfa tem que ser diferente de zero, porque, olha só, o alfa não é uma raiz desse polinômio? Então, alfa elevado a N é igual a A, só que o A é diferente de zero, então o alfa não pode ser zero, senão você teria zero elevado a N igual a A, e aí o A seria zero. Então, o alfa é diferente de zero e, portanto, esses elementos aqui, alfa, alfa, zeta, até elevado a N menos 1, são elementos lá de um fecho algébrico que a gente fixou, são todas as raízes duas a duas distintas, tá? Duas a duas distintas de x elevado a N menos A. Por que que são duas a duas distintas? Justamente porque zeta é uma raiz primitiva da unidade e o alfa é diferente de zero. Se você tiver, por exemplo, alfa zeta a I igual a alfa zeta elevado a J, como o alfa é diferente de zero, e aí, supondo que o I e J estão de 1 até N menos 1, como o alfa é diferente de zero, deixa eu escrever, né? Melhor do que ficar elucubrando aqui. Então, se você tiver isso daqui, com o I e o J aqui, de 1 até o N menos 1, o alfa não é diferente de zero? Então, isso aqui vai embora. Aí você teria que zeta elevado a I é igual a zeta elevado a J com o I e J aqui dentro. Não pode. Zeta é uma raiz primitiva da unidade. Então, de 1 zeta até zeta elevado a N menos 1, esses caras são dois a dois distintos. Eles vão começar a se repetir a partir da eniesma potência. Então, de fato, isso daqui nos dão N raízes duas a duas distintas desse polinômio X elevado a N menos A. Pessoal, e aqui no meio da demonstração, eu acabei de perceber que eu acho que nós não vamos precisar dessa hipótese aqui não, tá? Essa hipótese da característica do corpo K não dividir o N, eu acho que a gente não vai precisar dela, porque eu iria usar essa hipótese para provar que o polinômio X elevado a N menos A é separável, mas ele já é, porque eu tenho N raiz de duas a duas distintas. Olha só o que vai acontecer aqui, então. Vamos nos convencer disso juntos aqui, ó. Eu tenho N raízes, né, então, assim, esse polinômio não tem grau N, então ele tem no máximo N raízes, duas a duas distintas, mas é o que acontece aqui, né? Logo, a gente pode afirmar com certeza que isso daqui acontece. O conjunto de todas as raízes no fecho algébrico, que é onde interessa, né, já que é um corpo algébrico muito fechado, desse polinômio, é precisamente esse conjunto, alfa, alfa zeta até alfa zeta elevado a N menos 1. Porque, a princípio, a gente tem essa inclusão, ó, temos essa inclusão, a princípio, por conta dessa afirmação. E aí, eu sei, bom, e aqui eu tenho N elementos, dois a dois distintos, certo? Justamente porque o alfa é diferente de zero e zeta é uma raiz primitiva. E esse camaradinho aqui, ó, tem no máximo N elementos, né, porque lembra que a quantidade de raízes duas a duas distintas de um polinômio é no máximo o grau dele, isso aqui tem grau N. Então, assim, a gente tem uma inclusão de dois conjuntos. aonde, assim, esse conjunto aqui, o menor, digamos, já tem N elementos e esse daqui, e esse outro aqui, tem no máximo N elementos. Então, eu tenho que ter exatamente N elementos. Porque tem no mínimo, se ele tem no mínimo N elementos e tem no máximo N elementos, ele tem que ter N elementos. Então, você tem uma inclusão de dois conjuntos que têm N elementos, portanto, eles são iguais. Tá? Então, não tem plano de correr. Esses dois caras são iguais, o que implica, necessariamente, que isso daqui acontece, ó. Já que esses caras são dois a dois distintos, isso daqui, ó, a quantidade de raízes desse polinômio é igual ao grau dele, em particular, certo? Agora, se isso daqui acontece, em particular, nós podemos afirmar que esse polinômio é separável. Todas as suas raízes são simples. Esse polinômio é separável. Esse polinômio é separável. Tá? Então, inclusive, eu acho que a gente consegue até concluir que a característica de K não divide o N, sabe por quê? Olha só o que vai acontecer, ó. E aí, a gente já vai, já vamos conseguir, já vamos conseguir essa extensão sendo separável também, porque, olha só, observe que alfa, que tá no fecho algébrico, é raiz de um polinômio separável, né? Porque é raiz do x elevado a N menos A. Isso daqui, ele é um polinômio com coeficientes no corpo K, que é separável. Então, a gente já sabe, nós vimos aí em alguma aula aí pra trás, que quando eu tenho um elemento que é raiz de um polinômio separável, ele mesmo é um elemento separável. Então, isso daqui é separável sobre K. E aí, se um elemento é separável sobre o corpo K, então isso quer dizer que se eu adjuntar ele, essa adjunção aqui vai ser uma extensão separável. Vai ser uma extensão separável, que é uma das coisas que eu preciso, né? Porque eu quero provar que essa extensão é cíclica. Então, ela tem que ser de galo A e o grupo de galo A dela tem que ser cíclico. Então, já temos uma coisa que a gente precisava. A gente também, a gente também consegue concluir facilmente que essa extensão é normal. porque, olha só, como isso daqui acontece, como o conjunto de todas as raízes do x elevado a n menos a é esse conjunto aqui, alfa, alfa zeta, até alfa zeta elevado a n menos 1. Então, esse corpo aqui, se eu pegar e adjuntar k, alfa, alfa zeta, até alfa zeta elevado a n menos 1, isso aqui é um corpo de decomposição de x elevado a n menos a, que está em kx, sobre o k, né? Sobre o corpo k. Eu estou usando o corpo k aqui para adjuntar as raízes, né? Só que essa coisa aqui, ó, é exatamente o... É o mesmo raciocínio, né? Por enquanto, é o k, alfa, zeta. Zeta é mais ou menos o mesmo raciocínio que nós fizemos na introdução. Você só precisa desses dois caras, né? Para gerar todo mundo aqui como extensão de corpos. Só que a gente sabe que o zeta está no corpo k, por hipótese. Então, se eu adjunto o alfa e o zeta, e o zeta já está em k, é a mesma coisa que você adjuntar só o alfa. Então, isso aqui é o k, alfa. Tá bom? Então, o que nós provamos aqui é o quê? Que o k, alfa, é um corpo de decomposição de x elevado a n menos a, sobre o k. Agora, se ele é um corpo de decomposição de um polinômio, em particular, isso é uma extensão normal, né? Para ser uma extensão normal, basta que seja um corpo de decomposição de uma família, de polinômios. Bom, você tem uma família de um polinômio só aqui. Então, essa extensão é normal. k, alfa, k, em particular, é normal. Então, é de Galois. Porque é separável também. Então, a conclusão, essa implicação não é só por causa disso, tá? Então, isso e isso. É importante que se... Então, essas duas coisas, né? Vão implicar, sim, que k, alfa, k é uma extensão de Galois. Vou escrever assim, é Galoisiana. Certo? Beleza. Agora, a gente quer mostrar que o grupo de Galois dessa extensão é cíclico. A gente vai fazer isso montando um morfismo injetivo de grupos entre o grupo de Galois, na extensão, k, alfa, k, e o grupo das raízes da unidade, das raízes eniésimas da unidade, que esse eu já sei que é cíclico. Como é que a gente vai fazer isso? Uma afirmação que a gente prova aqui, rapidamente, é para todo sigma pertencente ao grupo de Galois dessa extensão, existe a gente vai provar, então, que existe um único, sei lá, ômega sigma pertencente a esse grupo aqui, das raízes eniésimas da unidade. Eu já posso pegar no corpo k, né? Porque ele já tem uma raiz primitiva, então, todas as raízes da unidade já estão nesse corpo k. Aqui não precisa pegar o fecho algébrico, não, porque é a mesma coisa, inclusive, né? Essas duas coisas que são iguais. Porque o zeta, que eu já tomei raiz eniésima primitiva, já está no corpo k. Então, nesse caso aqui, a gente tem a mesma coisa. Então, existe um único cara aqui, tal que quando eu pegar o sigma de alfa, é bem simples essa afirmação, tá? O sigma de alfa, necessariamente, é alfa, ômega, sigma. Então, para todo o sigma, o alfa está fixado. Para todo o sigma, existe um único ômega sigma, raiz eniésima da unidade, que faz com que essa igualdade seja satisfeita. Isso aqui é bem simples, por quê? A gente já sabe, de fato, como o alfa é raiz de x elevado a n menos a, o que vai acontecer? O sigma que eu estou tomando na vitória aqui não está no grupo de galo A? Então, ele é um morfismo de copos sobre o k, né? Então, se alfa é a raiz desse polinômio que tem coeficiência no corpo k, então, o sigma de alfa continua sendo uma raiz disso. Só que se ele continua sendo uma raiz disso, isso aqui acontece. O sigma de alfa, ele é... Ele está aqui, no v k barra do x elevado a n menos a. Ele continua sendo uma raiz desse polinômio. Só que o conjunto de raiz desse polinômio é isso daqui, é 1, zeta... Alfa zeta, melhor dizendo. Alfa zeta até alfa zeta elevado a n menos 1. E aí, bom, o sigma de alfa vai ser, então, alfa vezes algum desses zetas, né? Inclusive, o... Opa, aqui não é 1, não. Aqui é alfa. Aqui é alfa. Aí, no caso aqui, o que está acompanhando o alfa é o zeta elevado a zeta. Então, vai existir aí um i de 1 até o n menos 1. Tal que o sigma de alfa é alfa zeta elevado a i. Agora, é só você tomar esse cara... Deixa eu mudar a cor rapidinho aqui. É só você tomar esse cara aqui exatamente como o seu ômega sigma. E por que ele é único? Ele é único porque, olha só, se por um acaso o sigma de alfa for igual a um alfa ômega sigma e um outro alfega... alfega... alfega para mistura de alfa com ômega e for um alfa ômega linha sigma, Então, se ele for igual a essas duas coisas, olha, o alfa é diferente de zero. Então, olha aqui. O alfa vai embora e você vai ter a igualdade desejada, né? A unicidade desejada. Então, de fato, é único, né? Bem tranquilo. Então, isso fecha essa afirmação. Por meio dessa afirmação, então, a gente pode montar uma função. Então, defina uma função que eu vou chamar de delta que sai do grupo de galo A dessa... desse grupo. Grupo de galo A dessa extensão, meu Deus do céu. E vai nesse grupo das raízes da unidade. Lembra que é a mesma coisa que tomando o fecho algétrico aqui. E aqui, então, o que vai acontecer? Já estou prevendo que acho que a gente vai precisar voltar com aquela hipótese da característica do corpo ser... 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 Ah, não, mas aí não precisa, né? Não precisa porque a gente tem... não precisa de eu colocar na hipótese porque a gente concluiu que isso acontece, né? Então, tá bom. Se precisar usar, a gente pode usar. E acho que a gente vai precisar usar porque a gente sabe que quando a característica do corpo não divide o n, a quantidade de raízes nésimos da unidade no fecho algétrico do corpo K é exatamente n. Isso quer dizer que o polinômio x elevado a n menos 1 é separável. Então, você tem exatamente n raízes. Duas ou duas distintas. Mas, como nós temos essa igualdade nesse caso específico, que esse cara aqui também vai ter n elementos e a gente vai precisar disso para concluir algumas coisas que estão na nossa tese. Então, tá. Bom, a função aqui é o que leva o sigma no ômega sigma, né? Essa função está bem definida por conta da unicidade, né? Então, já nasce bem definida. Aqui, agora, a gente vai mostrar, então, que isso é um morfismo de grupos. A gente vai aplicar o Lagrange da história aí, né? Ômega sigma não ser o animal. Vamos mostrar, então, que o delta é um morfismo de grupos bem tranquilo, quer ver? Se você pega, por exemplo, se você pegar, por exemplo, sigma e tau pertencentes ao grupo de galo A dessa extensão, nós vamos provar, a gente tem que provar que o ômega sigma composto com tau é o ômega sigma vezes o ômega tau. Basicamente, isso que a gente tem que provar, né? Então, logo, olha só o que que vai acontecer. A gente pode montar o nosso argumento assim, ó. O alfa vezes o ômega associado a essa composição. Isso é a mesma coisa. Por definição, isso aqui é exatamente o sigma bola gama de alfa, certo? Pela definição do ômega sigma bola tau. Isso aqui é o sigma bola tau de alfa. É a mesma coisa, porque esse elemento que ômega com esse índice é obtido dessa forma. Ele é obtido lá no grupo das raízes da unidade, satisfazendo essa igualdade. Só que agora, ó, eu tenho o sigma, o tau de alfa, pela definição do ômega tau, isso é alfa ômega tau. Certo? Beleza. Sigma, então, é um produto aqui agora, certo? É um produto lá no corpo. Você pode olhar esse produto aqui no fecho algébito do corpo K. Aí agora, bom, sigma é um morfismo de corpos, isso é sigma de alfa vezes o sigma do ômega tau. O sigma de alfa, pela definição novamente do ômega sigma, isso é alfa ômega sigma, certo? E esse camarada aqui, ó, ele está no corpo K. Olha aqui, ó, ele está no corpo K, porque as raízes da unidade estão todas no corpo K. A gente já está assumindo que o corpo K já tem uma primitiva. sigma é alguém que está no grupo de galo A dessa extensão. Então, o sigma fixa os elementos desse subcorpos, certo? Então, o sigma aplicado no ômega tau é a mesma coisa que o ômega tau. Então, olha só a igualdade que nós obtivemos. Alfa vezes isso é igual a alfa vezes isso. O nosso alfa é diferente de zero. Então, aqui, ó, você manda o alfa embora e a conclusão que a gente vai chegar é que o ômega sigma bola tau é igual ao ômega sigma vezes o ômega tau. O que nos permite concluir que o sigma... Não, agora é o contrário. Agora, o delta do sigma bola tau, que por definição é essa coisa, é o delta do sigma vezes o delta do tau. Opa, essa igualdade está nos dizendo, então, que essa função delta é o morfismo de grupos. Então, está demonstrada essa afirmação. E agora, a gente vai mostrar que ele é injetivo. Então, delta é injetiva. Basicamente, a gente tem que mostrar isso aqui, ó. Ou seja, o núcleo de delta... Eita, não tem essa chave, não. Núcleo de delta, agora tem. É a identidade, vamos ver. O elemento neutro daqui é a função identidade do k-alpha. Tá, vai ser bem tranquilo, porque, olha só, se a gente pegar alguém no núcleo, tem que provar essa igualdade, né? Então, de fato, se a gente pega um... Vamos pensar aqui, ó. Sigma, né? Sigma, dado sigma no núcleo de delta, isso significa temos que o delta de sigma é 1, porque o elemento neutro desse grupo das unidades... Das unidades, não, das raízes da unidade é a unidade do corpo, é 1. Então, isso aqui está nos dizendo que o ômega sigma é igual a 1. Opa! Mas isso aqui, então, está dizendo que o sigma de alfa não é alfa ômega sigma, pela definição de ômega sigma? Bom, isso é alfa vezes 1, que é alfa. Então, olha só, isso quer dizer que o alfa é fixado por sigma. Agora, a gente já sabe que como o sigma está no grupo de galo A da extensão e o corpo de baixo é o corpo K, isso aqui acontece. O sigma fixa todos os caras do corpo K. Então, se ele fixa todos os caras do corpo K e fixa o alfa, então ele é a identidade, ele fixa todo mundo do K alfa. Então, o sigma necessariamente tem que ser a identidade desse corpo de adjunção do alfa. Tudo bem? E aí, acabou, né? Pegamos o elemento qualquer no núcleo e mostramos que ele tem que ser o elemento neutro do grupo da esquerda. Então, de fato, isso é um morfismo injetivo de grupos e quais são as boas consequências que isso nos traz? Primeira delas, assim, pelo, sei lá, qualquer coisa, né? Primeiro teorema de isomorfismo de grupos, enfim, qualquer análogo a esse, se eu tenho um morfismo injetivo de grupos, o grupo que está no domínio é isomorfo à imagem, né? Então, o grupo de galo A dessa extensão é isomorfo à imagem do delta que é um subgrupo que é um subgrupo desse grupo aqui, ó, que é a mesma coisa que esse, que é cíclico, ó, esse daqui é cíclico de ordem N. Agora, a gente sabe, então, que necessariamente se eu tenho um subgrupo de um grupo cíclico, primeiro, a gente já pode concluir que a imagem do delta é um grupo cíclico. E pelo teorema de Lagrange, pelo teorema de Lagrange, o que nós vamos ter aqui, ó, a ordem desse subgrupo tem que ser um divisor da ordem desse grupo. Só que a ordem desse grupo é N, tá? Aqui, ó, vale destacar esse grupo que tem ordem N, pois nós já concluímos que a característica do corpo K não divide o N. Então, com essa hipótese, com isso em mente, né, tendo essa condição satisfeita, nós já sabemos que o grupo das raízes nésimas da unidade no fecho algébrico, que aí são todas as raízes da unidade possíveis, isso tem exatamente N elementos, ou seja, o polinômio x elevado a N menos 1 é separado. Só que, de novo, a gente já tem essa igualdade aqui porque o corpo K já admite uma raiz primitiva. Então, todas as raízes da unidade já vão estar no corpo K naturalmente. Então, por conta disso, esses dois caras que são iguais têm ordem N, então isso aqui acontece. Isso aqui divide N. Só que aí, pessoal, o que acontece? Esse cara é cíclico e o grupo de Galois isomorfa ele. Então, o grupo de Galois também é cíclico. Opa! Então, temos isso. O grupo de Galois é cíclico. Vamos ver o que a gente consegue mais, hein? A gente tem que isso aqui que acontece. Essa ordem aqui não divide o N, então essa ordem aqui também divide. Porque essa ordem é a mesma da imagem do delta. Já que você tem um isomorfismo aqui, em particular, isso é uma objeção. Então, a ordem desse cara também divide N. Só que a ordem desse cara aqui, é só você trocar as coisas. Isso daqui é precisamente o grau da extensão. Por quê? Porque nós estamos falando de uma extensão de Galois finita. Nós já provamos inicialmente que a extensão KαK é de Galois. Essa extensão é infinita, porque o α é algébrico sobre o K, então essa extensão é infinita. Logo, a ordem do grupo de Galois é precisamente o grau da extensão. Então, essa ordem que é o grau da extensão divide o N, que era uma das coisas que a gente precisava. Então, provamos isso, que é uma coisa que está no enunciado. Na verdade, não é bem isso que está no enunciado. A gente consegue concluir disso daqui. Vou colocar aqui do lado que essa extensão aqui é cíclica. Por quê? Porque essa extensão é de Galois. Nós já provamos isso. E o grupo de Galois é cíclico. Então, temos que essa extensão é cíclica e temos que o grau da extensão divide o N. Falta só uma coisa agora que é provar que a potência do α vamos voltar aqui em cima. A potência do α pelo grau dessa extensão pertence ao corpo K. Vamos fazer isso e a gente mata o problema. Eu vou chamar de D esse número, KαK, só para a gente não ter que ficar escrevendo isso toda hora. KαK é o grau da extensão que é a mesma coisa, que é a ordem do grupo de Galois. Certo? E também, se precisar, eu acho que a gente vai precisar, isso é a ordem da imagem daquela função delta. Certo? Então, olha só, a gente já sabe que esse grupo é cíclico e de ordem D. Então, daí existe vamos chamar de λ aqui um elemento que está no grupo de Galois desse camarada tal que o grupo de Galois dessa extensão é exatamente o subgrupo gerado por λ, que é identidade λ até λ elevado a D menos 1. Se a gente precisar disso, depois eu escrevo. Olha só, uma maneira da gente mostrar que o α elevado a D pertence ao corpo K é a gente mostrar que o α elevado a D ele é fixado por todos os caras desse grupo. Porque se a gente conseguir provar isso, a ideia aqui é provar que o α elevado a D é o grau dessa extensão. Está aqui. Está no corpo fixo por esse grupo todo de Galois. Porque se isso aqui aconteceu, caso isso aqui aconteça, um rascunho aqui, essa extensão aqui é de Galois. então é aquela história, o corpo fixo do grupo de Galois LK, se essa extensão LK é de Galois, isso aqui é precisamente esse corpo de baixo. É uma das consequências de alguns resultados que a gente trabalhou antes, até mesmo para ajudar a montar o teorema fundamental de Galois. Isso aqui dá conta de uma das correspondências. Você tem as funções que saem dos corpos para os grupos e o contrário, e aí uma das composições ser a identidade é justamente isso. nesse passo aqui inclusive a gente nem precisa da finitude da extensão. Agora, para o α elevado a d ser fixado por todos os elementos desse grupo, esse grupo é bem tranquilo, ele é cíclico. Basta que ele seja fixado por λ. Então basta a gente provar que o λ do α elevado a d é igual a α elevado a d. Se a gente conseguir provar isso, acabou. Porque aí o α elevado a d vai ser fixado por um gerador, então vai ser fixado por todos os caras no subgrupo gerado por esse cara. Só que o subgrupo gerado por esse cara é o grupo de galo A da extensão. K α, K. E aí aqui a gente usa a injetividade desse Δ. Porque olha só, como isso aqui acontece, a ordem do λ é d, o λ é alguém no grupo de galo A, então eu posso pensar no Δ de λ, que é o ωλ. Então a ordem, lembra que a ordem é preservada por morfismos injetivos de grupos. Então a ordem do Δ de λ também é igual a d. Só que o Δ de λ por definição é o ωλ. Não precisa do parênteses não, né? Ah, precisa porque eu vou falar da ordem. Isso é a ordem do ωλ, isso é igual a d. Em particular, teoria de grupos, ωλ elevado a sua ordem é o elemento neutro, que nesse caso, nesse grupo, que é o número 1. Então olha só, guardando essa informação, olha que coisa linda que a gente vai ter. O λ do α, por definição do morfismo Δ, isso é αωλ. Então se eu colocar d aqui, se eu colocar d, deixa eu trocar aqui rapidinho, se eu colocar o d, isso é um morfismo de corpos, o λ é um morfismo de corpos, isso então é o λ de α elevado a d, que é conforme nós tínhamos dito, αωλ, λ a d, que é α elevado a d, ωλ elevado a d, olha aqui, isso é 1, então isso é o α elevado a d. Então o α elevado a d é fixado pelo morfismo λ, então isso quer dizer que o α elevado a d está nesse corpo fixo aqui. Se ele é fixado para o λ, ele é fixado para qualquer cara que é a composição de λ com ele mesmo várias vezes. só que isso daqui, conforme, pelo fato do grupo de galo A ser esse grupo cíclico, isso aqui é o corpo fixo do grupo de galo A todo. E a gente sabe então que tem que ser, como essa extensão aqui é de galo A, isso é o corpo K. Então olha aqui, o α elevado a d, d é quem? Por definição, é o grau da extensão. Isso está em K. E isso encerra a demonstração dessa belíssima proposição. E agora nós vamos para a recíproca. Nós vamos provar que se eu tiver um corpo, n é um número natural, onde a característica do corpo K não divide o n, vamos verificar se de fato a gente precisa dessa hipótese mesmo. Não sei. Pode ser que assim como outro resultado a gente consiga remover ela. Mas acho que aqui a gente vai precisar mesmo. E vamos supor que zeta seja um elemento do corpo K que já seja uma raiz n-esma primitiva da unidade. Nós vamos provar então que se por algum acaso nós tivermos então uma extensão cíclica de grau N, esse N, então olha a recíproca. Existe um α em L, tal que o L é o Kα e esse α é raiz de algum polinômio desse formato, x elevado a N menos A. Aqui para algum A pertencente ao corpo K. Na verdade, o resultado que nós vamos provar aqui é que esse α elevado a N pertence ao corpo K. E aí se ele pertence ao corpo K, você só precisa tomar esse A exatamente como sendo esse α elevado a N. Então é uma recíproca do resultado anterior. Então beleza, vamos lá. Vamos demonstrar esse belo resultado então que é uma volta daquilo que nós fizemos no resultado anterior. Aqui nós vamos usar o nonagésimo teorema de Hilbert. No resultado anterior a gente não usou, mas agora nós vamos usar o nonagésimo teorema de Hilbert para poder encontrar esse α bonitinho aqui. Porque a ideia é a seguinte, a gente quer encontrar um α que satisfaça isso daqui. Isso aqui vai ser muito útil para a gente. A gente quer encontrar um α antes dele satisfazer isso, vai ser interessante que ele satisfaça isso. Que ele seja tal que, bom, essa extensão é cíclica. Eu vou começar a escrever a demonstração então aqui. Por hipótese, já que essa extensão é cíclica, existe um σ, só para eu explicar para vocês quem é esse σ nessa conta que eu vou fazer agora. Existe um σ tal que o grupo de galo A dessa extensão é o subgrupo gerado por σ. Beleza, então esse é o σ que eu estou falando aqui. Daqui a pouco vocês vão ficar mais convencidos que vai ser muito importante para a gente encontrar um α tal que isso aqui acontece. Tal que isso aqui acontece. Porque isso aqui, para a gente depois, vai ajudar a gente a provar que todas as raízes possíveis de um certo polinômio vão ser da forma α, zeta, alguma potência de zeta. α, alguma potência de zeta, melhor dizendo. Só que olha só, essa igualdade é equivalente a essa. eu vou tentar transformar ela no formato do 90º de Hilbert para ver o que a gente precisa para obter isso. Olha, uma coisa que eu sei que implica nisso é isso daqui. Eu sei que, vamos lá, esse α tem que ser diferente de zero, a gente vai ter que obter ele diferente de zero. Então, assim, eu posso fazer essa conta aqui. Eu vou jogar o zeta para cá. O zeta é diferente de zero, óbvio, né? Uma raiz primitiva da unidade. E aqui, eu vou jogar o σ de α para o outro lado. O α está quietinho. Já que o α é diferente de zero, o σ de α também vai ser. Estou fazendo um raciocínio heurístico aqui com vocês. E aqui, a menos 1, como eu trouxe para o outro lado. Agora, o 90º teorema de Hilbert me dá uma condição suficiente para eu encontrar um α satisfazendo uma igualdade dessa. Basta a gente verificar se a norma dessa extensão em zeta menos 1 é 1. Se isso daqui acontecer, foi um trabalho miserável, mas que vale muito a pena agora, provar que isso daqui é uma condição suficiente para a existência de um α diferente de zero satisfazendo isso. Então, é isso que a gente vai fazer. É isso que a gente vai fazer. A gente vai mostrar, então, que a norma do zeta menos 1 por essa extensão é igual a 1. E isso acontece porque o zeta menos 1 já está no corpo K. Já está no corpo K. Olha só. Aí a gente vai usar alguns resultados lá da aula de traço e norma. A gente sabe que o zeta menos 1 pertence ao corpo K e o grau dessa extensão LK é o quê? É N, né? Por hipótese, é uma extensão cíclica de grau N. Então, nós já vimos que a norma de uma extensão em um elemento que já está no corpo K é exatamente esse elemento elevado a N. Se fosse o traço é o N vezes o elemento, o vezes aí pensando no morfismo característico e a norma é o produto. É a potência zeta menos 1 elevado a N. Só que esse daqui é a mesma coisa que o zeta elevado a N a menos 1. A potência do inverso é o inverso da potência e o zeta é tomado como uma raiz primitiva da unidade. Então, em particular, é uma raiz da unidade. Então, eu vou ter o inverso do 1 que é 1. Então, a norma desse elemento de fato é 1. Logo, pelo 90º Teorema de Hilbert que é um canhão uma arma perigosíssima existe um alfa não nulo está lá. A gente consegue esse alfa satisfazendo isso tal que esse elemento que tem norma 1 é alfa vezes o inverso do sigma alfa. Isso aqui, pelo que nós já conversamos ali atrás, é a mesma coisa que dizer que o sigma de alfa é o alfa zeta. Agora, se isso daqui acontece, pessoal, por exemplo, o que vai ser o sigma ao quadrado de alfa? Isso aqui é o sigma de alfa zeta que é sigma de alfa sigma de zeta esse daqui é alfa zeta e o zeta já está no corpo k. Sigma fixa os elementos do corpo k. Então, aqui eu tenho um outro zeta zeta ao quadrado. Então, com uma indução simples, indutivamente, só fazer uma indução simples em uma certa potência, isso aqui acontece. O sigma elevado a i de alfa é a mesma coisa que alfa zeta elevado a i para todo i não negativo. Você só precisa, na verdade, para todo i de zero até n-1 que são os caras que dão conta do grupo cíclico. Mas, isso aqui vale para qualquer potência, na verdade. Até para potência negativa isso não equivale. Então, a gente não vai ter problema nenhum com relação a isso. Mas, só para as potências não negativas, para nós, já é o suficiente. E aí, o que acontece, pessoal? Olha só. Como alfa, a gente vai trabalhar com um polinômio redutível esperto aqui. Como alfa é a raiz desse polinômio, qual polinômio? O minimal. Certo? Como alfa é a raiz do polinômio minimal de alfa em relação a principal característica desse polinômio anular o alfa, né? Bom, esse polinômio não tem coeficientes em K. E o sigma elevado a I é alguém que está no grupo de Galois. Então, aqui é uma velha história, é um morfismo de copos sobre o K. Então, as imagens desses caras continuam sendo raízes, né? Então, sigma e alfa que está em L, isso aqui é algo em L, aqui também em L. Isso aqui continua sendo raiz de P alfa K. Isso é verdade para todo i de Z, para todo i em Z mais, só que os caras vão começar a se repetir aqui, tá? Então, para não haver repetição, você começa aqui no zero e vai até o n menos 1. Então, esses caras são raízes de P alfa K em L. Então, e eles são dois a dois distintos, com o i de zero até n menos 1, tá? É aquela velha história que nós vimos na proposição anterior. Esses dois caras são dois a dois distintos, de zero até o n menos 1, porque o alfa é diferente de zero e o zeta é uma raiz primitiva. Então, não tem repetição zeta elevado a i, zeta elevado a j com i e j dentro desse intervalo de números inteiros, tá bom? Então, isso significa que esse conjunto aqui, primeiro, o alfa sigma de alfa até o sigma elevado a n a menos 1 de alfa está contido no conjunto das raízes desse polinômio em L, tá? Em L. E esses caras aqui são dois a dois distintos. Acabamos de discutir isso. São dois a dois distintos. Então, o que vai acontecer em particular? isso em particular nos diz o seguinte, o meu objetivo agora é mostrar que o L é o K de alfa, tá? Então, por isso que eu estou escrevendo as coisas que eu estou escrevendo agora. Então, o K alfa K, e aí, para provar isso, basta eu mostrar que o grau da extensão de K alfa até K é a mesma coisa que o grau da extensão de L até K. Porque aí você vai ter um subespaço vetorial de um espaço, os dois de dimensão finita com a mesma dimensão. Então, eles precisam ser iguais. Então, isso daqui, a gente já sabe que é o grau desse polinômio minimal. Só que o grau sempre é maior do que ou igual à quantidade de raízes, certo? A gente já sabe disso. Então, aqui, aqui você poderia colocar um fecho algébrico, mas não precisa. Isso aqui já é verdade. Isso é verdade, né? A quantidade de raízes de um polinômio em qualquer corpo é no máximo grau dele. Isso independe do corpo que está aqui. Isso, então, eu coloco um maior ou igual aqui. Aí, aqui, a gente tem um outro maior do que ou igual a N, porque esse conjunto contém esse que tem exatamente N elementos. Os caras são dois a dois distintos. Certo? E aí, o que acontece? Por outro lado, isso daqui, aqui é igual, né? Isso daqui é igual ao grau da extensão LK, que, por sua vez, é maior do que ou igual a esse grau aqui. E foi o que a gente começou. Então, a gente começou numa cadeia de desigualdades, começamos e terminamos no mesmo cara. Então, por transitividade, aí, todo mundo é igual. Tá bom? Então, isso daqui vai acontecer. O grau dessa extensão é igual ao grau dessa extensão, que é finito, né? Então, você tem uma igualdade de dimensões de espaços vetoriais. Os dois são finitos, isso é um número natural, não é um cardinal transfinito. Então, você tem um subespaço vetorial de L com a mesma dimensão que ele. Não tem jeito. Então, isso aqui tem que acontecer. O L tem que ser igual a Kα, que é uma das coisas que a gente precisava provar. Agora, falta uma coisa só, vamos ver aqui. A gente tem que provar que α elevado a N pertence ao K, né? A gente vai usar a mesma coisa. A gente só precisa provar que o σ fixa o α elevado a N. Porque se aí ele fixar, se o σ fixa o α elevado a N, o α elevado a N vai estar no corpo fixo pelo subgrupo gerado por σ, que é o grupo de galoada extensão. Então, olha só o que acontece. σ de α elevado a N é o σ de α, tudo isso elevado a N, que é, nós já vimos, o α nasceu assim, né? Para satisfazer que o σ de α é α zeta elevado a N. Isso é α elevado a N zeta elevado a N, só que o zeta é uma raiz primitiva da unidade, em particular, é uma raiz da unidade. Então, isso é α elevado a N vezes 1, que é α elevado a N. Isso é que prova, então, que o α elevado a N está no corpo fixo por L, né? Do subcorpo de L fixo pelo subgrupo gerado pelo σ. Porque se ele é fixado por σ, ele é fixado por qualquer carinha que está no subgrupo gerado pelo σ. Só que isso daqui, esse σ nasceu de ser um gerador desse grupo, do grupo de galoar dessa extensão. E essa extensão é de galoar, porque, por hipótese, é uma extensão cíclica. Então, em particular, é uma extensão de galoar. Então, esse corpo fixo do grupo todo é o corpinho de baixo. Então, isso aqui prova que o α elevado a N pertence ao K, que era uma coisa que a gente queria. Então, essa extensão, então, sim, se você tomar o A exatamente como o α elevado a N, que está em K, segue que o α, que está em L, e que é responsável por ser um elemento primitivo para essa extensão, é a raiz desse polinômio aqui, de x elevado a N menos A. Lindo, não é? Muito bonito. Então, temos a recíproca. Então, se eu tiver uma extensão cíclica de grau N, onde que a gente usou que a característica do corpo K não divide o N aqui, hein? Estou curioso para isso. Pessoal, eu consegui encontrar o detalhe que a gente está usando. Eu estava muito encafado com isso, porque esse enunciado eu peguei do livro do Lang. O livro do Lang é um livro de respeito. Não que ele não possa conter erros, mas se ele está falando é bom a gente parar para dar ouvidos. A gente precisa sim colocar nessa hipótese aqui, até nessa proposição anterior, N natural. Vou explicar para vocês por quê. É porque aqui, antes de concluir isso, deixa eu voltar na proposição anterior aqui. É bom que a gente faz esses exercícios de reflexão que são interessantes. Antes de concluir que esse polinômio é separável, a gente precisa dessa igualdade. Aqui eu já sei que o grau é N. Mas aqui, pessoal, quando eu digo que essas raízes são duas a duas distintas, a gente está firmado na rocha que diz que eu tenho exatamente N raízes da unidade, duas a duas distintas. Só que só é verdade uma condição suficiente para isso, que em geral a gente usa, é essa. justamente quando a característica do corpo não divide o N é que o polinômio X elevado a N menos 1 é separável. E aí eu tenho exatamente N raízes duas a duas distintas. Então, para eu poder afirmar essa igualdade, para a gente poder estabelecer essa igualdade, a gente já precisa disso. Eu já preciso saber previamente que eu tenho exatamente N raízes duas a duas distintas. Porque quando eu afirmo que essas aqui são N raízes duas a duas distintas de X elevado a N menos A eu estou usando o fato do alfa ser diferente de zero. Está aí tudo bem. Só que eu também estou usando que esses caras aqui 1, Z até o Z elevado a N menos 1 são dois a dois distintos. Mas eles poderiam não ser até o N menos 1. Poderia ter repetição sim aqui no meio. Porque eventualmente esse grupo aqui poderia não ter N elementos. Isso aqui poderia acontecer. pode acontecer, inclusive. Nós já vimos exemplos disso. Quando você tem, por exemplo, o N como uma potência da característica do corpo. Se a característica for prima. Então é nisso que a gente está usando essa hipótese sim. É sutil, mas a gente está usando sim. A gente precisa da hipótese aqui mesmo. Então isso aqui não é tese mais não. Isso aqui não é tese. Isso aqui não é tese. Então precisamos... A demonstração está quase toda correta. Não tem nada errado não. É só apagar aonde nós concluímos. que a característica do corpo K é diferente de N. Isso aqui apaga porque não faz sentido mais porque a gente está assumindo a hipótese. Então, para eu concluir ela, não precisa de todo um trabalho de inferências lógicas. É só fazer a inferência clássica que P implica em P. Pronto. Então não faz sentido colocar uma tese que seja uma hipótese também. Então a gente precisa de fato dessa hipótese que a característica do corpo K não divide o N. isso é uma hipótese que pelo menos para essa demonstração que é necessária. E é mesmo. Depois a gente pode pensar em alguns exemplos onde de fato expressa a necessidade dessa hipótese. Mas para essa demonstração a gente precisa. Senão nós vamos ter alguns erros lógicos aqui. Deixa eu ver aqui. Agora está tudo certinho. Isso aqui permite a gente concluir que o grau coincide com a quantidade de raízes. Ou seja, as raízes são simples. Portanto, o polinome é separável. Daqui para baixo tudo certo. não tem nenhum problema não. E aí no teorema aqui a gente faz esse uso também. Quando eu digo que isso daqui são dois a dois distintos. É o mesmo raciocínio. Para eu afirmar que esses N termos aqui são dois a dois distintos a gente está se valendo dessa escrita. Que isso daqui é α, α, z até o α, z elevado a n menos 1. Já sabemos que o α é diferente de zero. Mas, ok. Mas e os zetas? Será que são todos dois a dois distintos? De 1 até z elevado a n menos 1? São, se a gente supõe que isso daqui acontece. Porque caso isso daqui aconteça a gente já sabe que aí o polinômio x elevado a n menos 1 é separável portanto todas as suas raízes são simples então eu tenho exatamente N raízes. Então a raiz primitiva zeta eu tenho N potências dela duas a duas distintas que geram o grupo das raízes da unidade. Então a gente precisa sim dessa hipótese e agora eu estou muito mais aliviado de ter encontrado sim de fato onde nós precisamos. Beleza. Bom, depois do que nós fizemos aí surge uma pergunta interessante e quando a característica do corpo divide o N? O que acontece? A gente não vai responder isso completamente mas a gente vai olhar para um caso específico em que a potência do polinômio coincide com a característica do corpo e aí nesse caso específico a gente substitui o polinômio que seria x elevado a p menos a por x elevado a p menos x menos a a gente precisa acrescentar esse menos x aqui depois em um outro vídeo eu posso tentar entrar em mais detalhes com vocês do porquê que a gente não coloca o x elevado a p menos a para começar a derivada já vai ser zero então esse polinômio já não vai ser já não vai ser separável então a gente vai ter alguns problemas que eu posso expressar isso melhor em um outro vídeo para a gente não embolar muito esse polinômio é o clássico polinômio de Artin-Schreier clássico aqui dentro desse contexto e aí aqui está o lema porque na verdade a gente quer obter meio que uma equivalência parecida com o que a gente fez antes só que a gente vai fazer nesse em relação a esse polinômio em relação às extensões cíclicas de grau p então para obter essa equivalência parecida com o que nós fizemos antes mas para esse caso específico é interessante que a gente conheça melhor um pouco esse polinômio então se eu tiver um corpo de característica prima p maior que zero vou chamar aqui de FP o seu corpo primo é a cópia do ZP lá dentro dele a gente vai mostrar então para conhecer melhor esse polinômio que se eu tiver um elemento qualquer no corpo K e se eu fixar um fecho algébrico desse corpo as raízes desse polinômio se eu conheço uma raiz se nesse fecho algébrico eu pegar uma raiz desse polinômio eu conheço todas as outras fazendo a operação de somar os elementos do corpo primo ao alfa então se você conhece uma raiz as outras são todas da forma alfa mais B onde esse B é alguém que está no corpo primo é algum zero um até o P menos um se você enxergar a cópia do ZP dentro do corpo K visto como FP e aí provando essa igualdade a gente tem imediatamente que esse polinômio é separável por que é separável? porque se todas as raízes são essas alfa alfa mais um até alfa P menos um essas raízes são duas e duas distintas eu tenho P raízes que é o máximo de raízes que eu posso ter nesse polinômio então eu vou ter P raízes distintas porque eles estão indexados por um conjunto com P elementos é fácil você montar uma função injetiva entre o FP e esse conjunto pega o B e leva em alfa mais B pronto você tem uma objeção então isso aqui tem exatamente P elementos e esse polinômio tem grau P então você tem um polinômio onde a quantidade de raízes duas a duas distintas num fecho algébrico num corpo algébrico muito fechado coincide com o grau dele então são polinômios separáveis porque isso está dizendo que as raízes são todas simples e aí se esse polinômio é separável e tem coeficientes no corpo K em particular essa extensão é separável porque o alfa o alfa é uma raiz de F F sendo um polinômio separável faz com que alfa seja um elemento separável a gente está usando esse resultado que a gente já vem usando bastante e aí se alfa é um elemento separável a adjunção dele em relação ao corpo K vai ser também uma extensão separável então esse em particular aqui é em particular mesmo não precisa escrever nada eu já falei porque isso é uma consequência imediata dessa igualdade então a gente vai se preocupar só com essa igualdade a gente vai querer provar então só essa igualdade vamos lá então acho que vai ser bem rápido se você pegar aqui para todo B pertencente ao FP olha só o que vai a gente vai usar fortemente o fato de estarmos num corpo de característica P então olha só o que vai acontecer o F de alfa mais B eu quero mostrar que isso é zero por definição do F isso do polinômio de Archen Schreier isso é alfa mais B elevado a P menos alfa mais B menos A isso aí o que vai ser isso daqui agora você está no corpo de característica prima então aqui você pode realizar o som de infância de alfa mais B elevado a P é alfa elevado a P mais B elevado a P menos alfa menos B mais A aí o que vai acontecer aqui isso é alfa eu vou reorganizar assim isso é alfa elevado a P menos alfa mais A isso né é isso mais B elevado a P menos B aí agora vai ficar fácil porque olha só primeiro isso aqui é o F de alfa né isso aqui é o F de alfa e aqui eu tenho o B elevado a P menos B o F de alfa é zero porque olha aqui o alfa é tomado como uma raiz de F e o B elevado a P menos B também é zero porque você está no corpo porque B pertence a um corpo com P elementos lembra que quando você tem um corpo com P elementos como isso daqui acontece isso aqui é uma consequência do teorema de Lagrange e do que nós sabemos sobre os subgrupos do grupo multiplicativo vindo de um corpo finito então por exemplo esse camaradinho aqui o grupo multiplicativo aqui tem P menos um elemento então é até uma forma de você provar o pequeno teorema de Fermat via teoria de grupos então o B não está aqui então o B o B está nesse grupo é bom é tecnicamente você tem que tomar diferente de zero tem um caso é porque se o B for zero vamos lá formalmente tem que fazer isso para todo B se o B é igual a zero pessoal vamos lá se B é igual a zero então alfa mais B é igual a alfa isso é raiz desse pornome você já sabe disso é porque a gente quer mostrar que o alfa mais B é raiz dele então se o B for igual a zero ok então você pode supor suponha aqui suponha B diferente de zero a gente tem que ser honesto supondo que o B é diferente de zero aí sim o B vai estar aqui no FP estrela então como ele pertence a um grupo de ordem P menos um lembra que um elemento elevado a ordem do grupo infinito sempre é o elemento neutro que nesse caso é a unidade então quando você multiplica por B em ambos os lados isso é B elevado a P igual a B que é a mesma coisa que dizer que o B elevado a P menos B é zero então por isso isso aqui vai ser zero mais essa coisa aqui é zero portanto isso é zero então isso aqui mostra que esse conjunto aqui alfa mais B com B variando em FP mesmo o B sendo zero isso está aqui isso está dentro do conjunto das raízes do polinômio F só que bom isso aqui tem P elementos isso aqui tem P elementos e isso daqui tem no máximo a princípio isso aqui tem no máximo P elementos porque a quantidade de raízes está sempre limitada pelo grau e o grau de F é P só que assim se esse conjunto aqui tem no máximo P elementos e no mínimo P elementos ele tem exatamente P elementos então agora se sabe que esse conjunto tem P elementos então como esse subconjunto também tem P elementos vai valer a igualdade então isso aqui vai acontecer a gente tem a igualdade que nós gostaríamos isso fecha a demonstração do lema o E em particular ali eu já expliquei para vocês se você quiser ouvir novamente é só voltar o vídeo aí mas vai ser bem tranquilo e aí a gente pode ir para a proposição mesmo então essa proposição como eu disse para vocês diz respeito a tentar estudar mais ou menos o caso anterior para o caso de característica prima eu já disse que a gente tem que acrescentar esse termo aqui para a gente ter a chance de ter um polinômio separável pelo menos e aí é o seguinte no item A aqui a gente tem algumas ressalvas no item A se esse polinômio admitir as hipóteses são as mesmas corpo de característica prima então o A aqui é um elemento no corpo K e F é esse polinômio chamado polinômio de Arte em Shiraia então no item A a gente prova que se o F é um caso é um caso um pouco interessante se o F admitir uma raiz já nesse corpo K então qualquer raiz de F já está nesse corpo K e aí se você pegar qualquer extensão da forma Kα K1 de α é uma raiz essa extensão é trivial porque é simples mas é mais do que isso é trivial tem grau 1 então não tem muito interesse sobre ela agora e aí no item B a gente estuda o caso em que o F não admite nenhuma raiz em K então nesse caso a gente consegue provar que esse polinômio é irredutível olha que interessante esse polinômio é irredutível sobre o K e ainda se eu pegar uma raiz em algum fecho algébrico do corpo K então Kα é o corpo de decomposição de F sobre K o que já nos dá de graça que essa extensão vai ser normal o Kα K sabemos pela proposição anterior que a extensão Kα K vai ser separável então você tem uma extensão de Galois e aí a gente também consegue mostrar que essa extensão é cíclica e o grau dela é exatamente esse primo que aparece como o grau do polinômio F então vamos conversar rapidamente sobre o item A ele não tem muito interesse mas vale registrá-lo então o item A olha só se F já admite uma raiz α em K pelo lema anterior como α pertence ao K a gente quer mostrar que todas as raízes possíveis de F já estão no corpo K então por que isso vai ser verdade? como o α está em K então esse conjunto aqui a gente já sabe que o conjunto de todas as raízes é esse α mais B B pertencente ao corpo primo do corpo K por que isso vai bom a gente já tem essa igualdade por que isso está contido em K? porque isso aqui acontece isso aqui vai acontecer como o α está em K e o FP está contido em K porque o FP é o corpo primo do corpo K então é imediato todas as raízes possíveis são da forma α mais B com B em FP olha só esse cara está no corpo K e esse daqui está no corpo primo que está contido em K então qualquer soma desse tipo pertence ao corpo K independente do B que você escolhe então essa inclusão é trivial bem fácil então no caso não muito interessante em que esse polinômio já admitiu uma raiz no corpo K todas elas vão estar então e aí se você olhar para a extensão KαK que é o que a gente gostaria de fazer o α já está em K então o Kα é igual a K e aí você não tem mais nada para estudar nessa extensão porque você já diz tudo sobre ela então vamos para o segundo caso que é o mais interessante para a gente aqui que é o caso em que eu tenho uma raiz eu vou a gente vai provar primeiro que o F é irredutível a gente vai provar que o F eu não sei se é nessa ordem mas a gente vai provar que o F é irredutível e além disso se eu tiver uma raiz no fecho ao objeto já sei que não está em K porque por hipótese esse F não admite raiz em K então a gente vai provar essas consequências que eu já disse para vocês então vamos lá para fazer isso a gente vai precisar de explicitar um pouquinho melhor esse corpo primo em termos do ZP então a gente vai considerar esse isomorfismo canônico que é o único isomorfismo entre esses dois caras o corpo ZP ele é um objeto inicial na categoria dos corpos de característica prima característica P especificamente considera o isomorfismo de corpos a gente vai trabalhar com ele FI que sai do ZP e vai em FP que está contido em K que faz o seguinte ele pega uma classe R barra que é a classe de R módulo P estou definindo a notação aqui e leva a função característica R1K se a unidade aqui é a unidade do corpo K tá bom? então fazendo isso a gente vai denotar vamos denotar BJ como sendo a imagem do FI do J barra é assim que a gente vai olhar para o corpo primo para todo o J inteiro e assim o que vai acontecer? o FP ele pode ser descrito assim como B0 B até B0 até Bp-1 isso vai ser útil lá na frente a gente ter essa escrita formal para os elementos do corpo primo em termos desse isomorfismo canônico que existe entre o corpo ZP e o FP tudo bem? bom agora a gente vai usar o lema anterior pelo lema anterior eu já tenho um alfa alfa é uma raiz aqui pelo lema anterior o conjunto de todas as raízes desse F é esse conjunto aqui alfa mais B0 até alfa mais Bp-1 esses B0 B1 até o Bp-1 faz o papel do por exemplo o B0 é 0 certo? o B0 é 0 o B1 é a unidade do corpo primo que é a unidade do corpo K o B2 é o 2 desse corpo K que é o que está no corpo primo o B3 é o 3 desse corpo K é só por uma questão de formalidade mesmo escrever dessa forma e aí esses caras são dois a dois distintos certo? a gente já sabe que esses caras são dois a dois distintos e como? alfa mais B0 até alfa mais Bp-1 são dois a dois distintos e o F é mônico a gente pode então já que eu conheço todas as raízes desse polinômio e todas as raízes são simples nós já vimos que esse polinômio aqui é separável está aqui em particular F é um polinômio separável a gente está debaixo dessas hipóteses então eu conheço todas as raízes elas são simples então a gente pode fatorar em termos essas raízes então F é o produto dos fatores lineares associados às suas raízes então X isso aqui é menos alfa menos BI aí esse I aqui vai de de zero até o P-1 então essa igualdade aqui ocorre aonde? no anel de polinômio sobre o fecho algépto do K então com isso talvez eu deveria ter escrito até melhor aqui agora que nós vamos provar que F é irredutível mas tudo bem não tem problema não vamos provar então que o F é irredutível que é uma das coisas que a gente precisa provar vamos lá para mostrar isso a gente supõe por absurdo supõe por absurdo que existam G e H pertencentes a irredutíveis sobre o K só para frisar aqui sobre qual corpo sobre o K é importante a gente falar isso tem vários corpos envolvidos aqui é importante a gente frisar sobre qual corpo nós estamos falando então vamos supor por absurdo que existam G e H em Kx tais que a F é G vezes H só que com isso tem que ir acontecendo o grau de G maior ou igual a 1 e o grau de H também maior ou igual a 1 e os dois menores do que P então isso aqui está me dizendo que o F é redutível aqui na verdade eu estou supondo por absurdo que o F é redutível e aí como consequência existem esses caras equivalentes tudo bem então o que vai acontecer a primeira coisa é que assim bom eu vou chamar de D o grau de G para a gente montar o nosso absurdo a primeira coisa é o seguinte a gente pode usar o fato desse de G vezes H ser igual a F então isso resulta num polinômio com coeficientes no fechalgebra e no fechalgebra eu tenho essa decomposição por fatores irredutíveis e eu sei que KX é um domínio de fatoração única então o G em K barra X se fatora de um jeito parecido com esse daqui então como KX barra aliás como K barra X não é computativo é um domínio de fatoração única então em K barra X a gente pode decompor escrever G como como a gente pode fatorar ele em termos irredutíveis usando esses fatores não vão ser não vão ser todos eles pode ser que não sejam todos eles mas vão existir então caras que eu vou chamar assim índices L1 até L D porque o grau é D L1 até LD pertencentes são índices de 0 até P-1 de 0 até P-1 tais que o G é esse produtório aqui você já pode assumir que o G é mônico porque assim o G tem que ser diferente de 0 porque o F é diferente de 0 e aí caso o G não seja mônico você pega esse termo esse coeficiente líder e joga aqui então você já pode assumir aqui que essa escrita acontece com o G mônico e se ele não for é só você incorporar o coeficiente líder dele no H aí você dá um novo nome para isso que sobrou do G só colocar em evidência você está no corpo então é uma maravilha fazer isso vou colocar aqui então J de 1 até D X menos alfa menos BLJ certo? BLJ que são esses índices aqui que eu escolhi a parte deles que é responsável pelo G beleza por outro lado por outro lado a gente pode escrever o G com a sua escrita polinomial clássica então escreva G assim como C0 mais C1X até CD X elevado a D onde esse CD vai ser 1 a gente está assumindo que ele é mônico onde C0 até o CD mas eu não preciso escrever isso agora são elementos no corpo K aí você pode comparar quando você compara esse produto aqui com esse aí usando um pouquinho de polinômios simétricos e coisas desse tipo você consegue dizer o que é o CD-1 em termos das raízes é as famosas relações de girar usando as relações de girar você conclui que isso aqui acontece o CD-1 que é o D-1-esmo coeficiente vai ser essa soma bonita soma menos a soma de L de 1 até D alfa mais B L aqui na L aqui é J desculpa J aqui essas são as relações de girar o cara que acompanha o coeficiente de ordem D-1 são as somas das raízes menos as somas das raízes B L J isso aí olha só aqui eu já vou incorporar isso assim eu vou pegar isso escrito dessa bom aqui tem um alfa constante então eu vou ter um D alfa então isso aqui é um é um menos D alfa aí eu vou chamar isso aqui de U que é o restante onde U é menos a soma dos B L J que por sinal isso aqui com J de 1 até D que por sinal pertence ao F P porque eu estou somando caras que estão no corpo primo pertence ao F P aí bom o nosso objetivo é gerar uma contradição o que vai acontecer aqui então o B D alfa B D alfa lembra que o alfa não pode estar em K só que a gente vai acabar provando que o alfa está em K esse vai ser um absurdo o B D alfa é o que? o B D alfa é o é o FI do D barra é o FI do D barra alfa que é a mesma coisa que o D 1 barra isso alfa que nesse contexto aqui é a mesma coisa que o próprio D alfa você vai somar o alfa D vezes usando o morfismo característico e isso por essa igualdade aqui se você jogar o D alfa para cá vai ficar U menos C D menos 1 U menos C D menos 1 o que que acontece? esse U não está em F P então isso aqui está em K certo? e o C D menos 1 também está em K ele é um coeficiente desse polinômio que está em KX está em KX o G aqui está em KX então essa coisa aqui está no corpo K está no corpo K agora o problema é que o B D é invertível esse D aqui está entre 1 vamos ver aqui o D que é o grau olha aqui o problema de você conseguir um grau de 1 até P como o D está aqui como o D pertence a 1 até o P menos 1 então o D barra é diferente de 0 barra em ZP então o B D que é exatamente o FI do D barra FI é um isomorfismo isso é diferente do 0 do corpo K certo? 0 do corpo K não aqui é o 0 do FP que é a mesma coisa que o 0 do corpo K então isso aqui está me dizendo que o B D é invertível é invertível o que nos diz então que o B D a menos 1 pertence ao FP é um elemento do corpo FP agora isso aqui vai me dizer então em particular que o B D a menos 1 pertence ao corpo K logo olha só por conta dessa igualdade o alfa é igual a B D a menos 1 vezes essa coisa aqui o menos C D menos 1 isso daqui pertence ao corpo K e isso daqui também pertence ao corpo K logo o produto disso está no corpo K o que é absurdo o que é que isso é absurdo? porque nós estamos supondo olha aqui na hipótese do item B que alfa é uma raiz de F em K barra e que F não admite raiz em K então em particular o alfa não está em K não está em K esse absurdo veio de onde? veio de supor que esse polinômio F é redutível então não tem para onde correr correr esse polinômio F necessariamente tem que ser irredutível sob essas condições continuando a demonstração daquilo que a gente precisa eu já coloquei aqui logo para a gente ganhar um pouquinho de tempo a gente tem que mostrar que o K alfa é um corpo de decomposição sobre o alfa isso aqui não vai ser muito difícil porque olha só nós já sabemos já sabemos que o conjunto das raízes de F ele é precisamente esse conjunto aqui alfa mais BJ pode colocar assim alfa mais BJ onde o J pode ser o I deixa quieto J de 0 até o P menos 1 então isso significa que o corpo de decomposição de F sobre K já que eu estou pegando aqui no corpo algérico muito fechado seria isso aqui alfa mais B0 até alfa mais Bp menos 1 isso é um corpo de decomposição de F sobre K só que isso daqui agora é só escrever a igualdade aqui do lado esse cara aqui é o 0 então o alfa está aqui e o resto é tudo elemento que está em FP cada elemento desse daqui está em FP todos eles e por isso estão no corpo K então como eles já estão no corpo K e o alfa já está aqui esse aqui já é o alfa isso aqui pessoal já é o próprio K-alpha não tem para onde correr tudo bem é claro que essa inclusão aqui é óbvia mas o resto aqui todos esses geradores estão aqui o alfa já está aqui e os demais estão porque o alfa mais B1 está aqui no K-alpha porque alfa mais B1 ele é a soma de alguém que está aqui mais o B1 que está no FP e que está no corpo K então por isso o alfa mais B1 também está em K-alpha a mesma coisa o restante isso aqui é verdade alfa mais BJ pertence ao K-alpha porque o alfa está aqui na jogada e o BJ está no corpo primo do K que está em K então isso aqui é verdade para todo J então como isso aqui é verdade para todo J se eu adjunto todo mundo continua aqui dentro é uma das propriedades da adjunção então você vai ter outra inclusão também então isso significa que o K-alpha é um corpo de decomposição de F sobre K então acabou isso fecha essa questão em particular então em particular essa extensão é normal porque ela é um o corpo de cima é um corpo de decomposição de uma família de polinômios sobre o corpo de baixo essa família é um polinômio só é só o polinômio F então é de Galois porque já temos pelo lema anterior que é uma extensão separável então essa extensão aqui é Galoisiana lembra que a gente quer mostrar que ela é cíclica de grau P mas o grau sai antes porque olha só eu sei que F em Kx sei disso tudo agora ele é mônico é só olhar para a cara dele ele é irredutível tivemos um trabalhinho para mostrar isso e o F de alfa é zero o alfa é tomado como uma raiz desse polinômio no fecho algébrico então necessariamente esse F é justamente o polinômio minimal de alfa sobre o K por definição não é nem por definição é uma consequência é uma consequência da definição então em particular o grau dessa extensão K alfa K é exatamente o grau do polinômio minimal do elemento utilizado que é P esse é o grau de F e esse grau é P então também temos já que essa extensão tem grau P agora sim só falta mostrar que esse grupo é cíclico então a gente vai encontrar um gerador agora quer ver a gente sabe também que alfa mais B1 esse B1 é o 1 é o 1 do corpo K segundo as notações que a gente está utilizando como alfa mais B1 é raiz de F porque alfa mais BI é raiz de F para tudo I particular para o 1 esse cara é irredutível então alfa mais B1 é raiz dele e o alfa também é então a gente sabe por exemplo que existe um isomorfismo de corpos que eu vou chamar não à toa de sigma que sai do K alfa lembra que se você tiver duas raiz de um mesmo polinômio minimal esses caras são isomorfos isomorfos sobre K então isso aqui acontece K alfa mais B1 existe um isomorfismo de corpos sobre esses dois caras só que esse daqui pessoal continua sendo K alfa de novo porque o B1 está dentro do corpo K porque está dentro do corpo primo tudo bem as duas inclusões são óbvias o alfa é alfa por que o alfa está aqui porque alfa é alfa mais B1 menos B1 alfa mais B1 está aqui e o menos B1 está no corpo K e a volta é a mesma coisa o alfa mais B1 está aqui porque o alfa está aqui e o B1 está aqui no corpo K porque está no corpo primo essa igualdade é imediata então a gente já sabe que existe um isomorfismo de corpos inclusive ele faz esse papel aqui como essas coisas que tem grau P o polinômio minimal tem grau P qualquer elemento daqui pode ser escrito unicamente em termos da base 1 alfa até alfa elevado a P menos 1 esse isomorfismo faz isso daqui inclusive A I estou usando A I para alguma coisa na dúvida deixa eu colocar C I C I alfa elevado a I e aqui vai ser levado na mesma coisa só que trocando o alfa pelo alfa mais B1 C I alfa mais B1 elevado a I então esse isomorfismo de copos sobre K ele leva o alfa no alfa mais B1 que é uma coisa que a gente precisa daqui a pouco a gente vai ver que a gente precisa então assim como isso aqui é um isomorfismo passa a ser um automorfismo porque aqui é K alfa e aqui também é sobre o corpo K então esse sigma pertence ao grupo de galo A do K alfa K o nosso objetivo é mostrar que a ordem do sigma é exatamente P porque se a ordem dele for exatamente P a gente vai ter que o grupo de galo A vai ter que ser gerado por ele porque o grupo de galo A tem P elementos porque sendo isso daqui uma extensão de galo A de grau P o grupo de galo A tem exatamente P elementos então basta eu mostrar que a ordem desse cara aqui é exatamente P então como é que a gente mostra isso? primeiro você observa o seguinte observe primeiro observe que se eu pegar o sigma elevado a P do alfa por conta dessa por conta dessa propriedade deixa eu escrever um comentário aqui do lado rápido observe note que aqui do lado sigma de alfa é alfa mais B1 certo? que nada mais é pessoal do que o alfa mais o I1 certo? I1 o B1 é o I oh Jesus amado que é o fi do 1 barra certo? aí por uma indução muito fácil por exemplo eu vou fazer um passo aqui ó o que é o sigma ao quadrado do alfa esse é alfa esse é o sigma do alfa mais B1 aí esse é o sigma de alfa mais a sigma do B1 o sigma de alfa é alfa mais B1 e o sigma de B1 é o próprio B1 porque o B1 está no corpo K está no corpo primo e o B1 mais B1 é o B2 então esse é o alfa mais B2 tá? então indutivamente o que você consegue? faz uma indução sobre o I aqui ó você consegue mostrar que o sigma I de alfa é a mesma coisa que o alfa mais o I1 a unidade do corpo K você consegue verificar isso facilmente pra todo I pertencente ao Z mais você nem precisa de ser pra todo Z mais mas no processo indutivo você não precisa fixar o último cara não porque vai continuar valendo então aqui o que vai acontecer? o sigma P alfa é alfa mais P1 do corpo K só que o corpo K tem característica P então o P1 é zero então esse é alfa mais o zero do corpo K que é alfa então isso está dizendo o que? isso está nos dizendo que o sigma elevado a P fixa o elemento alfa e como eu já sei que isso aqui acontece porque sigma fixa todos os elementos do corpo K então qualquer potência dele vai continuar fixando todo mundo então ele fixa todo mundo do K alfa então isso aqui vai acontecer o sigma elevado a P é igual a identidade do corpo K alfa agora para eu mostrar que essa é a ordem basta nós mostrarmos que para qualquer potência menor do que P e maior do que igual a 1 a potência não é a identidade porque isso aqui vai me dizer então que essa é a menor potência que neutraliza digamos assim o sigma olha só o que acontece para todo I de 1 até P menos 1 para eu mostrar que esse cara não é a identidade basta eu mostrar que em alguém ele não é a identidade vou pegar o alfa claro né se eu pegar alguém do corpo K não adianta o sigma elevado aí do alfa isso é pelo comentário que eu fiz aqui com vocês é alfa mais o I 1K e aí você tem um corpo de característica prima então 1 até P menos 1 não estão no ideal gerado por P então I1K é diferente de 0 esse fator ser diferente de 0 implica que isso daqui é diferente de alfa porque se isso aqui fosse igual a alfa esse daqui seria 0 então você teria o P dividindo alguém que está aqui dentro do 1 até o P menos 1 o que obviamente é falso então isso aqui está nos dizendo que o sigma elevado a I em particular não é a função de identidade a função de identidade então nós estamos vendo que o P é o menor inteiro positivo tal que a potência pésima de sigma é a identidade então ele tem que ser a ordem tá bom então logo a ordem do sigma é igual a P que é precisamente a ordem do grupo de Galois então não temos para onde correr isso aqui vai implicar então que esse grupo é cíclico e ele é cíclico e ele é gerado exatamente por esse elemento ele é gerado por sigla tudo bem conclusão já que esse grupo é cíclico essa extensão KαK é cíclica que era o que a gente gostaria de provar e agora terminou vamos só recapitular o enunciado mostramos que Kα é um coube de composição mostramos que Kα é uma extensão cíclica com grau P isso mostramos que é um coube de composição por que é de Galois porque pelo teorema pela proposição anterior pelo lema anterior é separado então é de Galois acabamos de verificar que o grupo de Galois é cíclico então é uma extensão cíclica e anteriormente já tínhamos visto que o grau da extensão é P por isso que a gente mostrou que o F é irredutível isso ajuda a gente a mostrar que o grau dessa extensão é P e aí para finalizar a aula no próximo resultado a gente vai obter uma espécie de recíproca dessa proposição e aí para provar essa recíproca pessoal vai ser bem legal porque a gente vai usar a outra parte do 90º teorema de Hilbert a parte aditiva anteriormente a gente usou a parte multiplicativa agora o que nós vamos provar só para fazer uma leitura denunciado temos um corpo K de característica P maior que 0 prima e estamos assumindo que temos uma extensão cíclica de grau P exatamente esse prima vamos mostrar então que existe um alfa em L tal que o alfa é um elemento primitivo para essa extensão e alfa é a raiz de um polinômio desse tipo onde o A está em K e aí bom vamos começar de um jeito parecido olha como por hipótese existe um sigma no grupo de galo A dessa extensão tal que o grupo de galo A dessa extensão é o grupo gerado por sigma certo aí assim como anteriormente seria bastante interessante para nós foi né seria não foi bastante interessante para a gente obter um alfa tal que isso daqui acontecia zeta menos 1 era o alfa sigma de alfa menos 1 não era isso na verdade a gente queria que isso daqui acontecesse esse daqui foi o que ajudou a gente a encontrar mas a gente queria isso um alfa queria encontrar um alfa em cima desse sigma que satisfizesse isso onde o zeta era uma raiz da unidade aqui pessoal a gente gostaria de em cima desse sigma encontrar um alfa será então que existe um alfa em L tal que isso daqui acontece tal que isso daqui acontece é isso que nós gostaríamos de provar porque isso daqui vai ajudar a gente a montar a montar por exemplo a a conclusão de que esse alfa obtido dessa forma vai ser um elemento primitivo para essa extensão observe que uma condição suficiente para isso é que por exemplo o menos 1 seja alfa menos sigma de alfa e aí olha para essa expressão aqui do lado o nonagésimo teorema de Hilbert a versão aditiva me dá uma condição suficiente para que isso aconteça basta que isso daqui aconteça se isso daqui acontecer se o traço disso for zero então necessariamente vai existir um alfa satisfazendo isso e aí por que esse traço é zero observe que o traço aqui a gente vai usar um dos resultados que nós vimos uma vez que o menos 1 já está no corpo K esse traço aplicado em alguém do corpo K sempre é o grau da extensão nesse caso é P multiplicado via morfismo característico com o menos 1 isso é zero porque você está no corpo de característica prima isso aqui é o menos P1 esse P1 é zero porque a característica do corpo K é P então isso aqui é zero então como você tem isso pelo nonagésimo teorema de Hilbert esse canhão existe um alfa pertencente ao L aqui ele não precisa ser diferente de zero tal que o menos 1 esse cara que tem traço zero é alfa menos sigma de alfa o que é equivalente dizer nesse caso a gente só está interessado na implicação que o sigma de alfa é igual a alfa mais 1 e aí a mesma história anterior se o sigma de alfa é alfa mais 1 isso implica rapidinho que o sigma elevado a i de alfa mesma história eu já expliquei isso para vocês antes é o alfa mais i1 aqui o morfismo característico só vocês somando se você aplicar de novo que vai dar o alfa 1 mais 1 do corpo K que é o 2 do corpo K e por aí vai isso aqui vale para todo i pertencente ao z mais certo então isso aqui está dizendo o seguinte olha só esse alfa tem essa propriedade isso aqui implica então por exemplo que o alfa alfa mais 1 até o alfa mais p menos 1 1 todos esses elementos estão em L são raízes duas a duas distintas sem sombra de dúvidas esses caras não podem ser dois a dois você não pode ter dois caras desse um igual ao outro senão você quebra o fato de você estar em característica p certo o 0 1 até o p menos 1 1 são dois a dois distintos então se você somar alfa a todos eles vai continuar sendo dois a dois distintos são raízes duas a duas distintas de quem do polinômio minimal de alfa sobre o corpo K por que eu estou dizendo isso porque o alfa é uma raiz desse polinômio se alfa é uma raiz se você pega alguém no grupo de Galois se você pega qualquer morfismo de corpos que fixa os elementos do corpo K a imagem disso continua sendo uma raiz desse polinômio lembra disso lembra disso então esses caras são só que assim as imagens está aqui as imagens por esses morfismos identidade sigma sigma ao quadrado até o sigma elevado a p menos 1 são esses caras aqui é o mesmo raciocínio que a gente usou antes é exatamente a mesma coisa então isso aqui são raízes duas a duas distintas desse polinômio o que está nos dizendo então que esse conjunto aqui eu vou escrever assim agora para ficar um pouco mais sucinto alfa sigma de alfa sigma elevado a p menos 1 de alfa isso é a mesma coisa que esses caras aqui está contido no conjunto do conjunto das raízes desses polinômios em L tudo bem então isso aqui está nos dizendo basicamente o seguinte que o p eu vou mostrar eu quero mostrar que o L é igual a K de alfa então como é que a gente vai mostrar isso como sempre mostrando que eles tem a mesma dimensão então p que é a quantidade de elementos aqui é menor ou igual a isso daqui certo isso daqui sempre é menor ou igual ao grau do polinômio grau do polinômio minimal o grau do polinômio minimal é esse daqui certo a gente já sabe disso só que esse camarada aqui a gente pode começar aqui essa desigualdade isso aqui é exatamente o LK por hipótese a gente tem uma extensão de grau de grau de grau p então você tem isso menor e isso também é menor ou igual a LK então você começou com uma coisa numa sequência de desigualdade e chegou nela mesma então por transitividade aí no meio tudo é igual isso aqui vai implicar por exemplo que o KαK que é uma coisa que a gente queria é igual ao grau da extensão LK e pela mesma razão de sempre isso implica que o L é o Kα tudo bem então isso aqui foi encontramos o elemento primitivo agora a gente vai mostrar que o α é a raiz disso que o α é a raiz de x elevado a p menos x menos a menos x menos a para algum a basta a gente mostrar que o α elevado a p menos α é alguém que está no corpo K basicamente é isso que a gente precisa provar se a gente provar isso daqui que α elevado a p menos α pertence ao corpo K pronto é o que a gente precisa certo? porque aí achar esse A aqui vai ser tranquilo e aí a gente usa a mesma estratégia é só a gente mostrar que o σ fixa esses caras porque olha só se ele fixar esse cara vai estar no corpo fixo pelo subgrupo gerado por σ que é o que é o o grupo de Galois e aí o corpo fixo pelo grupo de Galois todo é o corpo de base é a mesma história aqui a estratégia é bem parecida observe que o σ do α elevado a p menos α é bom se trata de um morfismo de corpos então esse é σ de α elevado a p menos σ de α aí lembra que esse α foi obtido de modo que o σ de α é α mais 1 então isso é α mais 1 elevado a p menos α mais 1 então isso é você está no corpo de característica prima maravilha né isso é α elevado a p mais 1 elevado a p menos α menos 1 então isso aqui no fim das contas é 1 menos 1 zero o próprio α elevado a p menos α então o α elevado a p menos α está aonde? no corpo fixo pelo subgrupo gerado por σ só que o subgrupo gerado por σ é o grupo de galoá da extensão o grupo de galoá da extensão olhando para o corpo fixo como a extensão é de galoá por hipótese por ser uma extensão cíclica então isso é o corpo k portanto então isso aqui fechou né aí o que você vai fazer? tome a fácil né tome a como sendo exatamente α elevado a p menos α logo α é raiz de x elevado a p menos x menos a é só você jogar aqui ó só você jogar o a pro outro lado pronto α elevado a p menos α menos a é zero então isso encerra a demonstração dessa proposição e encerra a nossa aula de hoje espero que vocês tenham gostado todos tenham um bom dia uma boa tarde uma boa noite um abraço para todo mundo e até a próxima aula tchau tchau e aí Legenda por Sônia Ruberti